Esse é o GL Relíquia, porra! Quando vê a tropa elas vem da condição Trenzão Olhos cria do karate passando Tigo aqui na mão Trenzão Olha o DJW se passando Tigo aqui na mão Tiveram do coach levanta a mão Vai joga, não é só o porro... Vai joga, 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 então joga pistola, então joga o B.A. Voxing vai mais chamar ZL, relíquia Voxing vai te chamar o brabo, o brabo do Youtube Vários cordão firino, sempre bem trajado Olhou vermelhão de quem fumou um baseado As piranha perde, não tem jeito não Quando vê a tropa, elas vem da condição Trenzão, 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 trenzão Olho os cria do Karate passando, digo aqui na mão Trenzão, 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 trenzão Olho o DJ W se passando, digo aqui na mão Trenzão, 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 trenzão Olho os cria do Karate passando, digo aqui na mão Tira do coach, levanta a mão Vai joga, não é só foi Ah já, ah já, ah já, ah já, ah já, ah já e tô jogando